Olá, pessoal! Sou a Josiane, do canal Josiane Souza Arte em Crochê. Hoje eu venho trazendo para vocês mais um passo a passo, através dessa videoaula, do puxador de geladeira vertical Papai Noel. Eu já tenho um pronto, eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Vamos para a seguinte lista de materiais. Eu vou estar utilizando o barbante vermelho para estar fazendo a base do puxador. Essa numeração aqui eu vou estar utilizando a 06, tá? A marca é da preferência de vocês, tem que ser vermelho. O branco, 06 também, tá? Para a gente estar fazendo o acabamento do puxador. Marca também da preferência de vocês. Duas carinhas de Papai Noel. Eu não vou ensinar o passo a passo, porque eu já ensinei na capinha para botão de fogão Papai Noel. Então, tem o passo a passo da carinha dele. Aí, a dica é o seguinte. Quando vocês forem amarrar o bigodinho e os olhinhos, não arrematar aqui, não cortar o fio, deixar, porque a gente vai precisar dele para estar amarrando na base do puxador. Facilita muito. Um lacinho dourado, para dar um charme aí no puxador. E a cara do Natal também, né? Três botões. Agulha de 4 milímetros. Deixa eu ver o que está para você ver. Aqui. Aqui. Agulha de 4 milímetros. Essa daqui eu tenho duas numerações, mas eu vou estar utilizando a 4 milímetros. Aqui eu tenho a 3 e a 4. Tá? E uma tesoura. Para a gente estar arrematando aí os nossos trabalhos. Cola quente. Aí, a cola é opcional, né? Eu utilizo cola quente. Mas aí vocês podem estar utilizando também a cola da preferência de vocês. Que é para a gente estar colando aqui a carinha do Papai Noel na base. Vamos lá agora para o passo a passo. Aqui. Com a linha vermelha da espessura 06 e a agulha 4 milímetros. Nós vamos estar dando a laçadinha aqui no dedo. E vamos estar fazendo aqui 32 correntinhas, tá? Uma, duas. Procurem fazer as correntinhas frouxinhas. Porque como a gente vai subir as carreiras, para a parte de baixo, a base não ficar encolhida, tá? Então, faça assim, mais abertinha, assim, mais larguinha, tá? Possível. Uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Eu vou estar fazendo as minhas 32 correntinhas aqui e já volto com vocês. Feito aqui as minhas 32 correntinhas, eu vou fazer mais três. Uma. Duas. Três. E volto fazendo aqui, ó. Um ponto alto na quarta correntinha, contando a partir da base, ó. Dou a laçadinha. Uma, duas, três, quatro. Aqui nós vamos fazer um ponto alto, tá? Vamos estar fazendo ponto alto em cima de correntinha, até o finalzinho da nossa correntinha aqui, do nosso trabalhinho aqui, tá? Tem que ficar com 33 pontos altos. Então, vou estar fazendo aqui meus 33 pontos altos e já volto com vocês. Fiz aqui os meus 33 pontos altos, vou estar conferindo aqui com vocês, tá? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta e três aqui. Aqui, eu vou virar o meu trabalho, vou subir três correntinhas e fazer ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, vamos estar fazendo aqui sete carreirinhas com 33 pontos altos. É praticamente o mesmo passo a passo do puxador de forno. Só que com o puxador de forno, eu fiquei com 35 pontos altos. Esse, nós vamos ficar com 33 pontos altos, né? Porque ele é um pouco menor que o puxador de forno. Tá? Eu vou estar fazendo aqui os meus... As minhas sete carreirinhas, contando com essa aqui. Total, tem que ter sete carreirinhas, tá? Com 33 pontos altos. Vou fazer, então, e já volto com vocês. Aí, vocês já podem estar arrematando já, que a gente vai entrar com branco, tá? Então, já fiz uma, vou fazer mais seis, que vai totalizar sete com essa que eu já fiz. Sete carreiras com 33 pontos altos, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. Chegou aqui, viro o meu trabalho, subo três correntinhas e volto. Chegou aqui, subo três correntinhas e volto, então, por sete carreiras, tá bom? Vou estar fazendo o meu aqui e já volto com vocês. Feito aqui as minhas sete carreirinhas com 33 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carreiras com 33 pontos altos. Aqui eu já arrematei, tá? E aqui no cantinho, eu já vou entrar com o barbante branco, zero, seis. Pra gente estar fazendo o acabamento aqui. Esse acabamento é basicamente igual ao acabamento do puxador de forno. Tá? Do mesmo jeito. Só aqui que vai mudar um pouquinho, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui eu já aproveito pra estar escondendo o meu fio vermelho. Faço um ponto baixo, duas correntinhas. e um ponto alto. Isso aqui, gente, eu tô na lateral, tá? Tá aqui, ó. Vou aqui de novo, aproveito aqui pra estar escondendo o meu fio vermelho. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E um ponto alto. No próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas. E um ponto alto. Isso aqui, a gente não vai estar pulando nada. Cada rogolinha aqui na lateral, tá vendo? Cada ponto alto aqui na lateral, nós vamos estar fazendo esse acabamento aqui. Um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto alto. No próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas e um ponto alto. No próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas e um ponto alto. No próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas e um ponto alto. Chegamos no finalzinho aqui da lateral. Aqui nós vamos pular um ponto de base, tá vendo? Um ponto de base aqui. No próximo, a gente faz o mesmo esquema. Um ponto baixo. Duas correntinhas e um ponto alto. Aqui nós vamos pular dois pontos de base. Aqui nós pulamos apenas um. Aqui nós vamos pular dois. Um, dois, no terceiro, aí sim eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto alto. Um, pulando dois pontos de base. No terceiro, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto alto. Vamos seguir essa sequência aqui até o finalzinho aqui do nosso trabalho. Aqui no início, nós pulamos um ponto de base. Aqui não vai ter como, vai sobrar dois pontos de base. Nós vamos pular dois pontos de base mesmo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês direitinho. Eu vou tá fazendo o meu aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui, ó. No penúltimo ponto aqui, tá? Vou pular dois pontos de base. E vou aqui no cantinho. No início, faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto alto. No início, nós pulamos um ponto de base. Aqui nós vamos pular dois pontos de base, tá? E na lateral, é o mesmo da lateral anterior. Ó, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto alto e seguindo aqui até chegar aqui. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês, tá? Aqui não pula nada. É o ponto mesmo dentro dessa argolinha aqui de ponto alto, tá? Não pula nada. Aqui nós vamos fazer a mesma sequência, mas eu vou mostrar pra vocês. Quando chegar aqui, vocês vão pular um ponto de base e no próximo, fazer esse mesmo esquema aqui. Quando chegar aqui, vão sobrar dois, igual aqui, tá? Aqui também. Vamos pular dois pontos de base e arrematar aqui nesse pontinho aqui onde nós iniciamos, tá bom? Então, vou tá fazendo a minha lateral aqui. Quando chegar aqui, eu já mostro pra vocês como é que eu faço. Pronto. Cheguei aqui. Tá vendo? No meu cantinho aqui, fiz a lateral. Aqui, nós vamos pular aqui um ponto de base. Tá vendo aqui, ó? Ó. Um pontinho de base. No próximo aqui, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto alto. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto alto. Vou seguir essa sequência aqui até chegar aqui, que eu vou mostrar pra vocês também como é que eu faço, tá? Pulo dois pontos de base. E a gente já aproveita, já arremata e vamos colocar a carinha do Papai Noel, os botõezinhos, o lacinho e encerrar aqui o nosso puxador de geladeira vertical. Tá bom? Tá bom? Vou tá fazendo aqui e já volto com você. Pronto. Cheguei aqui, tá vendo? Sobraram aqui, dois pontos de base. Aqui no pezinho aqui, onde eu fiz o meu ponto baixo aqui, aqui eu já arremato. Faço duas correntinhas. Corto meu fio. Já aproveito aqui, a parte menor aqui, eu jogo meu fio lá por trás, tá vendo? Puxo, ó. Aqui eu já aproveito pra tá arrematando ele. Puxo aqui por dentro. Tá vendo? Agora nós vamos colocar o botãozinho e a carinha do Papai Noel também, tá? A carinha do Papai Noel vai ficar assim, gente. Aqui o botãozinho, aqui no meu cantinho aqui, aonde eu fiz aqui, ó, o meu acabamentozinho aqui. No próximo eu já coloco o botãozinho. Pulo uma, duas, três, quatro. Na quinta eu coloco o outro botãozinho aqui, esse acabamentinho aqui. Na lateral, tá vendo? E do lado direito. Depois eu pulo uma, duas, três. Na quarta eu coloco. Então vai ficar assim. Um acabamento no canto aqui, um botão. Um acabamento aqui no canto, um botão. Pulo. Um, dois, três, quatro. Na quinta eu coloco um botão. Pulo um, dois, três. E na quarta eu coloco o outro botão. Vou tá colocando o botão aqui e já volto com vocês pra gente tá colocando a carinha do Papai Noel aqui, tá bom? Já coloquei aqui meus botõezinhos, tá? Eu costurei. Com a linha branca. Pra ficar bem firme. Aqui é o seguinte, ó. Nós temos sete carreiras. Então vai ficar três carreiras pra um lado, três carreiras pro outro. E na do meio, entre as três carreiras e a outra, é que nós vamos amarrar o fiozinho do olhinho. Tá? Ó. Um, dois, três. Na quarta. Aqui contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sétima. Então, vão ficar três carreirinhas pra esse lado. E seis contando daqui, onde nós colocamos aqui também o acabamento branco. Também conto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, do lado direito, tá? Um fiozinho do olho aqui, ó. Vai ficar aqui, nesse cantinho aqui, no cantinho de um lado do ponto alto. Aqui, eu já posso amarrar, porque eu já sei que a minha contagem aqui tá certinha, tá? Não tem erro. Aqui, eu já amarro um olhinho. Aqui. O fiozinho do olhinho aqui, eu já aproveito e já amarro. Aqui. E nesse cantinho de cá, do ponto alto, né? Da sétima, do sétimo ponto alto aqui. Aqui, eu vou aproveitar, vou amarrar também. Aqui. Tô sempre, três nozinhos. Aqui. Aqui, eu já corto. Corto aqui. Aqui também. Aqui. Aproveito e corto. Tá vendo? Aqui, ó. Fica certinho. O gorrinho dele pegando aqui, ó. Mãe, que eu falei do papai! Aqui. O fiozinho do bigodinho, nós amarramos aqui o olho na sétima. Pulamos a oitava, na nona. Eu pego aqui, pra poder amarrar o bigodinho, tá? Que pode ser esse aqui mesmo. Esse meu fiozinho aqui do bigodinho ficou muito curtinho. Mas, como eu vou colar, é só pra a gente ter uma base, né? Não fugir da basezinha. Só dá pra dar um nozinho. É bom sempre deixar maiorzinho, mas aí, eu acabei deixando curtinho. É, tá? Aqui, aqui vai ser a mesma coisa. A base de baixo, ó. Vamos deixar três pra um lado, três pro outro. E na carreirinha do meio, é que nós vamos colocar. Entre três pontos altos e três pontos altos. É, três pontos altos. Três carreiras e três carreiras, desculpa. Um, dois, três. Na quarta carreira, nós vamos contar aqui, ó. Contando a partir dessa aqui também, tá? Onde foi colocado aqui o acabamento branco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sétima, vai ser a mesma coisa, ó. O olhinho pro lado, aqui, ó. Na sétima, o sétimo ponto alto. Já vou amarrar aqui. Aqui, é, já fiz, deu o meu nozinho aqui. Do olhinho. Foi no sétimo ponto alto. Tô arrematando aqui. Ó. Tá vendo? E... Aqui, eu amarrei aqui na sétima, né? Aí, pulo a oitava na nona. Eu já amarro aqui o bigodinho. Vou amarrar aqui. Vou estar colando também. E já volto pra tá mostrando pra vocês... A fitinha, né? Como é que eu coloco a fitinha. Aqui, até que deu pra dar dois nozinhos. O outro não conseguiu, não. Ficou muito curtinho. Aqui. Pronto. Tá? Aqui, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Fica certinho aqui, tá? Vou repetir de novo. A gente vai contar aqui. Uma, duas, três na quarta. Tu vai ficar três pra um lado, três pro outro, as carreiras. Conta seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sétima, eu amarro os dois olhinhos. Conto a oitava na nona, amarro o bigodinho. E nessa aqui, o mesmo esquema, tá? Vou estar colando aqui. Já volto só pra estar mostrando pra vocês o lacinho. Já colei aqui as duas carinhas do Papai Noel. Eu vou pular aqui, ó. Na quarta carreira aqui, ó. Eu vou pular uma, duas, três, quatro. Entre a quinta aqui, ó. E a sexta. Vão sobrar quatro pontos altos também. Ó. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos de cada lado. Aqui, esse lacinho aqui, eu comprei pronto, tá? Já vem com esse negocinho aqui. Eu não colo e nem costuro. Eu deixo assim porque quando, por exemplo, a gente quiser lavar, pra não danificar o lacinho, né? É só tirar. É só você soltar que ele fica intacto, tá? Então, a gente vai tá só, tipo, prendendo, né? Tá? Então, fica quatro pontos altos pra um lado, quatro pontos altos pro outro. Na quarta carreirinha de pontos altos. Aqui, eu faço assim. Tá vendo? Um prendedorzinho aqui. Eu já jogo lá pra trás. Aqui. Aqui, eu jogo aqui. Aí, aqui, entre dois pontos altos aqui, eu já prendo. Tá? Que ele vai ficar certinho, que é a quantidade de pontos, ó. Tá vendo? Eu prendi entre dois pontos altos. Ó. Só fazer assim. Entendeu? Fica muito bonitinho. Tá? Encerrado aqui, então, o nosso puxador. Como eu já tinha feito um, normalmente, esse é par mesmo. Tá vendo? Eu já tinha feito um. Fiz o segundinho aqui. Vou prender aqui pra vocês verem, tá? Aqui, ó. Eu já venho aqui. Pulo uma, duas, três, quatro. Na quinta, prendo. Tá vendo? Pulo uma, duas, três. E aqui na quarta, eu prendo. Tá? Certinho. Aqui. Como é que fica? Muito bonitinho. Ó. Parzinho aqui. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários que eu vou estar respondendo. Não esqueça, então, aí, se vocês puderem, aí, se inscrever no meu canal. Curtem, compartilhem pra divulgação do meu trabalho, tá? Ative o sininho pra vocês estarem recebendo a notificação também. Tá bom? Desde já agradeço a todos. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau.